Boa tarde, Engenheira Sandra Catarino. Conte-nos o que aconteceu hoje no Air Summit. Começámos com uma visita de 200 alunos do agrupamento de escolas de Ponte Sour, que assistiram a um painel promovido pela Ciência Viva e pelo Município, sobre as profissões ligadas ao setor aeroespacial. De seguida, tivemos a presença da Senhora Secretária de Estado para a valorização do interior, Isabel Ferreira, e continuámos o dia com várias conferências. Amanhã, continuamos com as conferências o dia todo. Quero aqui destacar um momento muito importante, que tem a ver com a aterragem do Airbus 320, pela primeira vez, num aeródromo do Alto Alentejo, que por acaso é o aeródromo municipal de Ponte Sour. Não percam! Obrigada, Engenheira Sandra Catarino, a única diretora de um aeródromo em Portugal.